Bom Nosso, capítulo 57, perante Jesus E tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23 A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menos cabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesmo no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhes-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo.